Música 20, sub 17 e os campeonatos nacionais feminino é no Maicujo E vem Atlético Paranaense pra fazer! Espetacular Tiago! Participe da nossa hashtag BRSUB17 pra você participar da hashtag Seja no Twitter, no Instagram, também no Facebook E vem Atlético! Caramba que passe! Bolão pro Jader pra fazer! Driblou o goleiro, meteu pro gol! Torcedor do Atlético solta o grito! Gol! Bolaço! Jader! Que pintura do Ataíde! Foi driblando todo mundo! A bola sobrou pro Jader! Ele driblou o goleiro! E meteu pro fundo do gol! Tá lá! Abre o placar o Atlético Paranaense! 1x0 o Guilherme Almeida! A ação vai pra cima, segura, recua atrás, bolão na frente pra fazer! A bola bateu na trave e voltou! João Pedro! Bola na frente pro Marcos Vinícius! Escorregou o jogador do Grêmio! Bateu pro gol, Renan! Torcedor atleticano solta o grito! Gol! Renan! De fora da área! Pra marcar o segundo do Atlético Paranaense! Renan! Quando o Grêmio tinha começado melhor, a gente lembra que os jogadores do Grêmio, o Matheus, que acabou saindo camisa número 10 também, havia perdido chances, o Zuzinho tinha perdido uma chance também, e vai acontecendo a mesma coisa agora. E vem o Atlético, na resposta, né? Lançamento, enfiada na frente, tá tudo valendo, não tá impedido não, batida pro gol! Torcedor atleticano solta o grito! Gol! Do Atlético Paranaense! Do Atlético Paranaense! De novo ele! Renan! Recebeu livre de... Vem com a bola, equipe do Atlético Paranaense, lançamento... Emerson! Ainda é Emerson! Vai sobrar... Pra equipe do Atlético Paranaense, o chute pro gol! Torcedor atleticano solta o grito! Gol! Do Atlético Paranaense! Do Atlético Paranaense! É o quarto, Luca! Ele acabou de entrar, e meteu pro fundo do gol! Um golaço! Com a camisa do Grêmio, perdão, na competição. E vem, a cobrança foi rápida, e vem a equipe do Grêmio, na tentativa, no chute, na trave! A bola não entra! Segue o Grêmio na pressão! A bola acabou desviando ali na barreira do Grêmio, agora ele vai ter mais uma oportunidade pra estar levando perigo. Vem João Pedro! João Pedro no travessão e entrou! Solta o grito! Torcedor atleticano! Torcedor atleticano! Gol! Laço! João Pedro! De falta! Tchau! 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 Tchau, tchau.